Vá caprichando no balanço 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 Raiz de ser de pampeano O qual no tronco eu me arranjo No lombo do ver chuchu Com capricho eu me esgancho E nisso se ouve um grito Indiada vocês me ouça A lofogueta dos velhos Saiam de riba das moças A meia-noite uma polca das damas Pra o arremate Pra ver quem gosta de quem E o verso faz o combate Depois vão lá pra cozinha Pra descansar o alcatre Pra comer feijão mexido E guerrudo com chá de mate E nisso se ouve um grito Indiada vocês me ouça A lofogueta dos velhos Saiam de riba das moças E por aiia rebella das moças Terra Pra comer feijão E por aiia меч E por aiia Música 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 Música